Parado glide! Parado Ник opos. A renda é Electurão. Além do promised a Globo. Parado Ник opos. Parado sufficient. Além do Absolute Ой. Come onälloünden anne dua curling. parado tormento oro 영화. Não, vem Х竹 Queiroz 대�lichen. ele inseguindo a Globo aqui vocês tão atrapalhando o trabalho dos cara, eles tão atrapalhando, manifestações é lá. Bora Yoda飲料 da� empresa. Os que estão trabalhando na rua Estão trabalhando no trabalho nosso Todo mundo O caralho, nada disso Ele pegou sua câmera Pegou sua câmera É mesmo falando o microfone É mesmo falando A verdade é dura A rede Globo apoia a ditadura A verdade é dura A rede Globo apoia a ditadura A rede Globo apoia a ditadura A verdade é dura A rede Globo apoia a ditadura A verdade é dura A rede Globo apoia a ditadura E fora E fora E fora E fora E fora E fora Pessoal 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 Estudante secundarista Estava Estava Levantando o cartaz Levantando o cartaz Contra a rede Globo Contra a rede Globo E fui agredido E fui agredido Por um quebra-pau Por um quebra-pau Da rede Globo Da rede Globo Eles Eles Agrediram o menor Agrediram o menor De idade De idade É isso, Bruna É isso, Bruna Fascistas! Fora rede Globo! Fora rede Globo! Fora rede Globo! Fora rede Globo! Fora rede Globo!